Pessoal, vamos comemorar, né? Vamos, comemora comigo, clicando no like, porque a gente recebeu um tablet. Eu vou deixar até o código aqui, ó. E a gente não foi taxado, chegou direto aqui pro estúdio, ó a loja. Bem good, muito obrigado, bem good, não fomos taxados. E quando a gente não é taxado, poxa, é alegria, é motivo de comemorar. Por quê? Esse tablet aqui, ele custa R$1.100,00. Aqui no Brasil, ele custa R$1.700,00, R$1.800,00. E olhe lá, e tem no Brasil, em lojas oficiais também, porque a Lenovo, dona da Motorola, tá vindo forte, e é isso aí. Então, isso é muito importante. Eu economizei aqui, mais ou menos, R$600,00. Poxa, de graça R$600,00 eu economizei. Hum, ó, besteirinha. E chegou rápido isso aqui, eu vou colocar o tempo que chegou aí pra vocês, mas foi uma média de 15 dias pra chegar esse tablet. Deixa eu ver como que eu consigo abrir aqui. E cá, que aí está. Pessoal, vocês não tem noção do tanto de tomada dessa que a gente tem aqui. É muita, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas, ó, cá está, caixinha pequena. E esse tablet aqui, sensacional. Parece que agora voltou a era dos tablets. Mas, antes de eu mostrar esse aqui, eu vou mostrar a versão que a gente já tem, que a gente grava um vídeo já. Esse aqui é um pouco mais caro, porque é um pouco maior e um pouco mais potente. Nossa, tanto pouco, né? Esse aqui eu estou usando há mais de mês. E, olha só, eu comprei essa outra capinha que vem com o teclado. E, basicamente, o meu tablet, ele é o meu notebook também. Porque eu consigo controlar tudo aqui, ó. Eu consigo ter os controles de volume, de brilho, enfim, o teclado pra mim digitar. E ele tem esse modo desktop. Por exemplo, aqui eu tenho o meu Telegram, eu tenho aqui o meu Google Chrome, e eu uso como se fosse um Windows. E eu, nessa era de usar, a gente tem esse navegador aqui que tem na Play Store, o Kawaii Browser, que ele funciona até extensões do Google Chrome. Então, meu, dá pra você trabalhar com muita coisa. E muita gente tinha me perguntado, no vídeo, que a gente não tinha comentado, se tem o Office, se funciona o Office. E eu descobri que tem uma pasta que vem o Office e vem o OneNote. Aí eu instalei o Excel, o Word e o PowerPoint. Então, ele abre. E o legal é que ele abre assim, ele não abre pegando a tela inteira, você abre no modo janela. E a gente consegue configurar isso. Ele tem um modo trabalho, né? Você pode usar ele como tablet normal, e quando eu conecto o teclado, ele fica nesse modo trabalho. Mas você não precisa ter o teclado pra ativar esse modo. Então, você é livre, você pode colocar um teclado na sua casa, um mouse sem fio, e usar. Mas, vamos pra uma versão um pouco mais barata, talvez até mais portátil, com as mesmas funções? Meu, e eu ainda não fui taxado, não tô acreditando. Se você quiser comprar, vou deixar o link na descrição, que é tudo bem good, essa página. E o melhor, claro que a gente vai tentar descolar um cupom pra vocês pagarem ainda mais barato. Então, confere. Vamos tirar aqui. Pessoal, não tô crendo, não estou crendo, não estou acreditando que não fomos taxar. Nossa, quase que cai. Olha, ficou aqui, eu nem vi, porque pra mim, não enchei que tava aqui. Aqui está o nosso tablet. Deixa eu pôr aqui. Esse aqui é de 10.6 polegadas. Aquele ali, acho que é de 11 ou 13 polegadas. Acho que é 11 polegadas ali. Bom, a gente já vai abrir ele. Aqui a gente tem o nosso gaveta pra... Acho que é cartão de memória, né? Se eu não me engano, ele não funciona chip. Se funcionar, é legal demais, né? Porque você vai ter internet. Agora tem bastante planos. Tá ficando um pouco mais em conta, né? Ó, carregador de 20 watts. Ele é USB-C. Aqui o cabo, USB-C e tal. Belezinha. Não tem erro. E só, ele não vem capinha. Então, eu vou ter que comprar uma capinha. Mas é bem barato as capinhas dele. E eu posso comprar o teclado também. Que, meu, depois você vende ele. Você usa e depois você vende ele tão caro. Você ganha ainda. Nossa, esse aqui é azul, velho. Nossa, que lindo. E esse tablet aqui, olha só. Vocês estão preparados pro tablet que eu vou mostrar pra vocês? Que custa mil reais. Olha essa tela. Ah, não. É muito bonito, pessoal. Eu vou ligar ele. Mas antes dos takes, eu quero até comentar com vocês, né? Olha só. Depois a gente faz os takes. Mas olha só que bonito que ele é. Essa cor aqui. Ele é no azul. Meu, lindo demais. É igual o outro. É igualzinho o outro. Deixa eu tirar esse lado da capinha, ó. Ó. Ele funciona, essas capinhas magnéticas, né? Então é só eu colocar aqui, ó. Tá ligado até uma grudada. E olha só. Ele tem essa linha. Mas olha só. Que lindo que ele é. É top demais. Ele tem aqui, ó. Dolby Atmos. A gente tem um alto-falante aqui. E aqui. O áudio dele é sensacional, pessoal. Vocês não têm noção. Quando eu usei muito o outro pra assistir séries, tem aquele áudio 360, assim, saindo dos dois lados. E muito alto, com uma excelente qualidade. Aqui em cima os botões power. Câmera. Provavelmente aqui a gente tinha uma tela maravilhosa. Olha só. Meu, olha essa tela aqui. Esse não tem uma tela AMOLED. Aquele modelo tem. Mas, meu, mesmo assim... Olha essa tela ligando. Eu não queria falar nada, não. Mas, olha só. Top demais. Esse vermelho bem forte. Sensacional. Então, agora, vou configurar ele. Já volto a mostrar pra vocês. Fiquem com os takes do Lenovo Tab 11. Então, pessoal. Configurei ele. Já usei um pouco. Já tá de tarde. Já foi almoçar. Já voltou. Já usou um pouco. E, assim. Ele é um tablet legal. Só que eu comecei a analisar um pouco mais. Eu não sei se eu tô acostumado com algo muito bom. Que é essa versão aqui. O Lenovo P11. E eu comparei algumas coisas. Essa versão aqui é maior e mais potente. Aqui, nesse daqui que a gente fez o vídeo. Vamos passar por ele aqui. Ele tem o alto fã de estéreo, que é muito bom. Que sai o áudio aqui, desse lado. Só que ele não tem suporte pra gente conectar um teclado igual esse daqui. Porque ele não tem aqui as conexões. Claro que você pode conectar um teclado via Bluetooth e usar também. Aí você tá livre pra isso. Mas, não é a mesma coisa. Bom, além disso, a gente tem os botões aqui normais de volume. A sua câmera, que é uma câmera básica. A câmera de tablet, principalmente desse tablet, é uma câmera bem simples. Eles nem colocam o ícone como principal. Porque é uma câmera, ó. A frontal, até que é melhor. Dá pra você usar pra chamadas. Não é pra você tirar foto. Mas, pra você usar pra chamadas, ligações e reuniões. Funciona. A câmera traseira não é aquela câmera pra você usar pra praticamente nada. Então, não é usável, assim, em termos, comparando com outros smartphones e tablets hoje em dia. Esse tablet, esse modelo aqui, saiu pra mim mil reais. Eu falei mil e cem no começo, mas é mil reais. É muito barato. Poxa, comparado aos preços desse tablet no Brasil de mil reais, ele pode ser sim uma boa opção. Mas, eu vou explicar pra que público que é. Aqui a gente tem um processador Snapdragon 680. O mesmo processador que a gente tem no Redmi Note 11. Não é um processador ruim. Porém, aqui tem 4G RAM e a gente tá falando de um tablet. Então, às vezes você vai querer fazer mais coisas. O que dá pra você fazer aqui? É pra você consumir mídia, talvez se organizar em trabalho e tudo mais. Talvez jogar um joguinho ou outro. Mas, ó, a gente puxa aqui pro lado. A gente já tem o espaço de entretenimento, né, do Google. Tem seus jogos, filmes, enfim. Pra você, né, lazer, né? Pra entretenimento, né? Como o próprio nome já diz. Tem a Netflix aqui. Ele tem uma tela grande, 10.6 polegadas. Então, pra gente consumir mídia, é uma tela legal que vai servir bem com áudio bom. Olha só. Olha o áudio dele. Sai desse lado. E aqui. Em termos de qualidade, um dos principais destaques é o áudio aqui. Então, é uma tela legal e um tamanho legal também pra gente consumir mídia. Mas, é uma tela normal, simplesmente grande, né? Pode ver que ele tem grandes bordas. E não é uma tela AMOLED igual a gente tem nessa versão. Mas, ok. Poxa, mil reais pra mim tá bom demais. Outro ponto, ele vem com Android 12. Vocês já podem ver aqui todas as configurações dele com Android 12. E ele não tem o modo desktop. Eu fiquei indignado com isso. Porque eu até falei no começo do vídeo que tem o modo desktop e tal, igual esse tablet aqui. Mas ele não tem. Por que que ele não tem? Porque a versão global, que é essa versão aqui, tem o português tudo certinho, não tem. A versão chinesa tem. Aí eu não entendi. Mas, infelizmente, né? A gente, talvez, como ele não tem o suporte pro teclado, faz sentido ele não ter também. Mas, beleza. Então, a gente consegue jogar também, né? Eu instalei aqui nele, ó. O Asphalt 9. Vou entrar com vocês. E você vai conseguir rodar de boa. Ó, pessoal. E aí, pra jogar, vai tranquilão, né? A gente tá aqui no mapa com chuva e tal. E, dependente do game que você quiser jogar, vai aí, ó. De boa. Com tranquilidade. Claro, não espere os melhores gráficos da internet, mas, ó, você consegue rodar de boanas. Isso já é bom demais, né? Vamos pegar aqui um litro, dois litrinhos. Tá bom. Vai ficar pra mim. Nossa, aqui, né? Essa corrida já tá ganha, pessoal. Vamos ganhar aqui, então, ó. Rapidinho. E, assim, isso já basta, né? Vocês podem ver que esses 4GB de RAM, ele vai com tranquilidade. Tem a versão de 6GB de RAM com 128GB. Esse aqui tem 64GB. Que custa 100 reais a mais. Então, pode ser uma opção pra muita gente também, né? 100 reais a mais, você pegar uma versão aí com 128GB de amazamento. Ih, parceiro, o que aconteceu aí? Bateu, é? Vamos segurar, vamos segurar, vamos pegar ele. Olha lá. Ó, 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 ó. Deu uma travadinha, hein? É, nessas horas não tem como. Olha lá. É isso. Então, você vai conseguir jogar a maioria dos jogos. Dependendo aí, quando ele exigir muito, vai dar aquela quedinha de frame que vocês viram. E beleza, né? Poxa, mil reais. Então, eu tô sendo sincero com vocês. Vocês estão vendo a realidade de como funciona aqui. Eu vou testar mais a fundo ele e trazer um review pra vocês. Mas, poxa, de início, pra consumir mídia, ele tem um áudio bacana, uma tela grande. E se você conseguir esse preço meu de mil reais, vai ser bom demais. Vou deixar o link na descrição. Pode ser que você seja taxado e pague um pouco mais do que isso. Mas, mesmo assim, ainda é bem mais barato do que comprar no Brasil. Agora, se você quiser dar um up maior, pega essa versão aqui, que é melhor. Esse aqui tem o X-Apple 730. É mais potente. Aí, ele tem um leitor digital na tela, na lateral, né? E ele tem essa tela maravilhosa, que é uma tela 2K AMOLED. Meu, isso aqui é sensacional. Isso aqui é maravilhoso. E o que eu falo pra vocês das conexões? É isso aqui, ó. Eu puxei. Olha só. É magnético. Esses três pontinhos, simplesmente, eu coloco aqui, ó. Olha só a força que ele puxa. Eu coloco aqui em cima. Encaixou. Eu puxo aqui atrás a capinha, ó. E pronto. Eu tenho um notebook. Eu tenho o mouse aqui, automaticamente, ó. Consigo trabalhar com ele, digitar, enfim. E aqui eu já tenho todo o pacote Office, ó. Que funciona muito bem, como eu falei pra vocês. O navegador com as extensões. E a gente fez o vídeo dele. Se vocês se interessarem por esse modelo. Esse modelo aqui saiu mais ou menos R$1.400. Eu não lembro se a gente foi taxado também. Mas, enfim. Vou deixar tudo na descrição pra vocês. Esse modelo aqui. Olha a parte que a gente rodou CSGO aqui, meu. É simplesmente, dá pra substituir um notebook, dependendo do que você faz. Se você não tem nenhum programa específico pra Windows, você consegue trabalhar aqui. Porque esse navegador aqui, que a gente consegue colocar extensões no Google Chrome, poxa. Já serve muito bem. Então, eu uso o WhatsApp Web. Eu preciso de uma extensão pra algum site, alguma coisa. Eu consigo instalar perfeitamente. Então, eu consigo trabalhar tranquilo. A gente colocou aqui também, ó. A gente usa muito o YouTube Studio. A gente colocou aqui embaixo. Já salvou bastante coisa. Deixa eu voltar pro Google Chrome. Ó, a gente tem aqui o nosso site Tuco Ofertas. Aqui, eu já tava fazendo aula de inglês. Já deixei salvo aqui. Então, meu. Isso aqui é top demais. Tem essa facilidade pra trabalhar aqui, ó. Nosso sistema do Tuco Ofertas. Ó, eu clico aqui pra editar um produto. Tudo mais. Eu consigo fazer todas as alterações direto do meu tablet barra notebook. Com uma bateria gigantesca que dura aí um dia inteiro com muitíssima tranquilidade. E eu não tenho necessidade de desligar. Sempre que eu fecho aqui, ó. A bateria dura mais de uma semana com ele fechado. Se eu não tô usando, eu pego, uso um pouquinho a bateria. Fica aí. Não desgasta em stand-by. Isso aqui é sensacional. E bom, vou deixar o link desse modelo aqui que é um pouquinho mais caro. E desse outro modelo também na descrição. Que foi o que a gente fez o unboxing aqui, pessoal. É legal também. Dependendo do que você for fazer. Vai servir mais esse modelo mais barato. Do que esse aqui mais caro. Você diz, poxa, eu preciso pra trabalhar, pra assistir e tal. Acho que vai servir bem. Eu não vou usar teclado. Então, vai desse modelo. E já compra a capinha. Vou deixar o link na descrição. Aquela capinha que você gruda aqui atrás, né. Você põe certinho. E fecha. Meu, top demais. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!